Larissa Manoela casou? Ó, é o seguinte, a Larissa Manoela pegou todo mundo de surpresa. Sim. Ao aparecer aí, supostamente se casando, numa cerimônia secreta, ela postou fotos aí. O casamento dela com o André Luiz Frambach, que é um ator, pegou todo mundo de surpresa. Essa cerimônia totalmente secreta, longe dos holofotes, dos paparazzi. O casamento foi realizado na mansão dela, lá no Rio de Janeiro. E nessas imagens que foram divulgadas na rede social dela, até o momento, nem mesmo os pais da Larissa Manoela, com quem ela rompeu esse ano, estavam presentes. Não houve nenhuma confirmação da lista de convidados, nem fotos das pessoas que estavam lá. Quem será que estava lá? Por enquanto, ela está fazendo mistério. O vestido dela também foi feito em sigilo. De acordo com o estilista, a Larissa pediu segredo. Então, ela postou essa foto aí, esses vídeos aí. Ela, o noivo, os cachorros. A gente não corre nenhum risco de ser uma campanha, uma pegadinha, não. Então, se for uma jogada de marketing aí, uma campanha publicitária, vai ficar feio pra ela, né? Porque vai passar por mentirosa, né? Ela critica tanto os pais, falar tanto os pais, se ela tomar uma atitude dessa de enganar as pessoas, vai ficar feio pra ela.